Olá, pessoal, beleza? André Bona, Blog Valor, mais um vídeo aqui no meu canal. Mesmo recado de todos os vídeos, então é o seguinte, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e também marque o sininho que tem aqui embaixo para receber as notificações para cada novo vídeo que eu postar, beleza? Então, por que eu peço isso para você? Porque aí eu sei que você está gostando do conteúdo e aí eu vou continuar produzindo vídeo para dividir a minha experiência do mercado financeiro com você, beleza? Bom, eu reparei o seguinte, que muitos investidores, quando vão fazer investimentos em fundos pela primeira vez, possuem algumas dúvidas que são muito básicas sobre o que é, qual é a aplicação mínima de um fundo, quanto que eles podem juntar naquele mesmo fundo depois e coisas nesse sentido. Então, tem três conceitos básicos sobre esses aspectos aí que fazem parte de qualquer fundo de investimento. Eu vou explicar para você sobre esses três pontos que você vai entender em qualquer fundo, onde quer que você aplique, que você vai olhar isso e isso vai fazer sentido para você. Então, o primeiro é a aplicação inicial, o segundo, as movimentações adicionais e o terceiro, o saldo de permanência. Então, vamos começar entendendo o que é a aplicação inicial. A aplicação inicial, ela define qual o valor mínimo em dinheiro, em recursos, que pode ser aplicado num fundo de investimento, pela primeira vez que você quer aplicar naquele fundo. Se um fundo possui, por exemplo, uma aplicação mínima de R$3.000, significa que para ser um cotista daquele fundo, você precisa inicialmente aplicar qualquer valor de R$3.000 para cima. Não precisam ser múltiplos de R$3.000. Tem gente que pensa, mas eu tenho quatro, eu posso? Pode, não precisa ser múltiplo de R$3.000. R$3.000 é o mínimo, tá? Então, esses valores iniciais abaixo do valor estabelecido para a aplicação inicial não são permitidos. Ah, eu tenho dois. Não, é o mínimo três, você não vai conseguir aplicar. E cada fundo, cada fundo do mercado, todos, possui uma aplicação mínima inicial que pode ser diferente, cada fundo tem a sua, de acordo com o que está estabelecido no seu regulamento, beleza? Então, esse conceito de aplicação inicial é mole, é o mínimo para você entrar naquele produto. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as movimentações adicionais ou movimentações mínimas, né? As movimentações adicionais, elas definem qual é o mínimo que o investidor pode movimentar num determinado fundo depois que ele já é um cotista, tá? Então, se um fundo possui uma movimentação mínima de R$1.000, significa que os cotistas, os investidores daquele fundo, podem fazer novos aportes de recursos ou novos resgates, desde que essas movimentações sejam iguais ou maiores ao valor da movimentação mínima estabelecida, que nesse exemplo que eu estou dando, seria de R$1.000, tá? Ficou claro isso aí? Então, cada fundo tem isso estabelecido no seu próprio regulamento. E, de novo, não é múltiplo de R$1.000, é qualquer valor acima de R$1.000, tá? Nesse exemplo que eu estou dando. Então, uma coisa importante aqui, é que tem investidor iniciante que pensa que esse é um valor mínimo mensal, mas isso não é assim. É o valor mínimo de movimentação. Se você vai fazer isso a cada mês, ou a cada bimestre, ou a cada semana, uma vez por ano, ou nunca mais, tanto faz. O importante é que, quando você fizer, você vai ter que respeitar o mínimo daquele valor estabelecido para a movimentação, beleza? E, por fim, a última coisa que existe sobre esse assunto aí é o saldo de permanência. Então, o saldo de permanência é o valor mínimo que o investidor precisa manter no fundo para continuar sendo um cotista daquele fundo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um fundo possui um saldo mínimo de permanência de R$1.000, e movimentação de R$100, ou seja, movimentação mínima, que é aquilo que eu já expliquei, de R$100 e um saldo de permanência de R$1.000. O investidor tem um saldo lá investido de R$1.200, e ele quer resgatar R$500, tá? Esse R$500 é permitido, porque o valor da movimentação mínima, nesse exemplo aqui que eu estou dando, é R$100. Só que ele não vai poder fazer, porque, nesse caso, ele tendo R$1.500, se ele resgatar R$1.200, se ele resgatar R$500, ele vai ficar com um saldo menor do que o R$1.000, que é o saldo mínimo de permanência do fundo que eu falei aqui nesse exemplo. Então, nesse exemplo específico, o investidor teria duas alternativas. Ou ele resgata até R$200, porque ele pode resgatar acima de R$100, que é a movimentação, e fica com R$1.000, que é o saldo mínimo de permanência, e aí tudo bem. Ou ele vai ter que resgatar todo o valor e deixar o fundo, vai sair do fundo. O investidor não pode ficar com um saldo menor do que o saldo de permanência em um fundo. Mas existe uma exceção, que é quando? É quando um fundo, que é aquele tipo de fundo com mais risco, multimercado, ações e tal, vamos supor que ele tenha um determinado prejuízo no momento, ou seja, as cotas variaram e ele ficou negativo. Você botou, sei lá, R$100 mil e agora você tem R$98 mil. Isso pode acontecer. Então, neste caso, por conta dessa desvalorização, aí não tem problema, aí pode ficar abaixo. Nesse caso, o investidor, que é você, tem que saber disso. Se ficar abaixo, por conta disso, tudo bem. Então, nesse caso, se você optar por resgatar tudo, você pode futuramente, quando você quiser, retornar o fundo. Nesse caso, você vai ter que respeitar novamente o valor da aplicação inicial. Então, são três conceitos bem simples, que são usados em fundos, que podem ser importantes para você ajustar ao seu planejamento pessoal, considerando, por exemplo, a sua capacidade de guardar dinheiro periodicamente dentro desses parâmetros que o fundo determina. Então, isso é importante, porque não adianta, por exemplo, você escolher um fundo que tenha um melhor desempenho, se você tem uma programação de guardar um dinheiro todo mês, e esse dinheiro que você guarda é inferior à movimentação mínima daquele fundo. Porque aí você não vai conseguir fazer os aportes, entendeu? Então, isso vai criar uma dificuldade para você nesse aspecto. E convém observar o seguinte, que em acumulação de patrimônio, nada, absolutamente nada, nenhuma rentabilidade em investimentos supera o poder de você sempre guardar mais dinheiro com frequência para construir o seu patrimônio. Beleza? Ficou claro? Então, essa era a informação de hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e entrar lá no blog de valor para cadastrar seu e-mail e receber também minhas orientações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.